Luzia, do Laboratório Biocroma, vai dizer agora para o Sr. Israel se ele é ou não é o pai dessa criança... Quatro meses, né? Cinco. Cinco meses. Essa criança que tem cinco meses e que, pelas contas dele, a gestação durou pelo menos doze meses, entre o período do teste farmácia e o nascimento da criança. Pode revelar? Pode. Tá preparado? Aguenta o coração, né? Então vai lá. Luzia, o Israel é ou não é pai dessa criança? De acordo com 23 loces analisados, foram observados 14 loces de exclusão. Ou seja, conclui-se que o suposto pai, Israel Soares da Silva, não pode ser considerado o pai biológico do filho Josué Soares da Silva Gomes. O senhor não é o pai dessa criança. Infelizmente. A Luzia vai te passar o resultado desse exame. Isso indica, então, que ela te traiu. Tá aí. Mas teve alguma fofoca, alguma conversa? Não, não teve. Só essa data que não estava... Às vezes, a família sabe, né? Mas não diz nada. A minha, se sabe, não me falou também. Decepcionado com esse resultado? Muito. Ela garantiu para a Jaqueline a reportagem e ela garantiu que o senhor era o pai. Nunca, acho que nunca na vida dela me traiu. Ela falou isso para o senhor? Ah, jurou mesmo. E o senhor registrou a criança, né? Isso. Acreditando que era o pai. Israel, olha para essa câmera 2 aqui. Ela está assistindo a gente numa sala do lado. Primeiro, eu queria, assim, que... Eu queria te fazer um pedido, né, Luzia? Claro. Que vocês vão conversar. Se o senhor entender que não dá para continuar, considera que foi uma mentira e que não tem perdão, separa. Não faça nada de agressão, de xingamento, não. Separa e cada um segue o seu caminho. Claro. Não promete para mim que não vai ter... Não, não vai ter não. Conversa, né, Luzia? Claro. Nada melhor do que a conversa, né? Agora, se o senhor vai perdoar ela, não, aí é um problema íntimo do senhor. Mas eu só queria pedir para que não tivesse agressão, nem xingamento e nada disso, né? Não, vai. Beleza? Olha para essa câmera 2 aqui. Ela está assistindo o senhor aqui na sala do lado. Fala alguma coisa. Abra o coração para ela. Pois é, meu amor. Quando diz, eu chamo você de meu amor. Aí, né, o resultado deu negativo. E esperar que você nunca te me traje igual você disse. Mas aí, né? Cada um vamos seguir o caminho que merece. Tudo de bom. Está para perdoar? Vamos tentar, né? Vamos conversar para ver o que vai. Mas esse resultado deu uma machucada no senhor ainda. Estou acabado. Arrasou a minha vida todinha. Menino que eu... É tudo para mim, né? Ela jurou para o senhor que não tinha traído? Jurou, jurou. Jurou e... Isso é um ano grande para mim. Israel, é... Como vocês vão resolver isso aí? É uma questão íntima de vocês. Eu só queria pedir que não tivesse, né? Repito. Agressão, briga, né, Luzia? Separa. Se acha que não tem como perdoar, separa. Cada um segue o seu caminho. Se acha que tem como perdoar, bacana, né? Porque isso aí a gente não pode definir, né, Luzia? Queria agradecer a sua participação aqui. Infelizmente, não era o resultado que o senhor queria. E nem o que a gente queria também. Com certeza. A gente torce para que as famílias se uniram. Sempre um final feliz, né? E que as famílias se unam, né? Justamente. Até porque tem uma criança envolvida ali na história, né? Sempre. Todo exame de DNA, né, Luara? Sempre tem a criança que é mais prejudicada na história. E lembre-se que essa criança não tem nada que ver com o que a mãe fez. Essa criança não pode pagar o preço por nada, tá? Muito obrigado. Que Deus abençoe o senhor. Muito obrigado. Acalme o coração e tome a decisão que o seu coração está pedindo para fazer. Mas dentro de uma forma bem racional, sem violência, sem agressividade. Porque assim é melhor, tá bom? Muito obrigado. Luzia, muito obrigado aqui mais uma vez, tá? Obrigada, Lárcio. Muito obrigado por tudo, viu?